O Pet.me completou agora dia 29 de dezembro, 4 meses após a inauguração e já no terceiro mês, no mês de novembro de 2022, eu consegui chegar no ponto de equilíbrio da empresa. O Pet.me surgiu em uma manhã de julho de 2020, era final de primavera e eu vi o meu pai no corredor da empresa comentando sobre o segmento pet e quanto que esse mercado cresceu após a pandemia. Na hora, BUM! Não sei te dizer o que aconteceu, mas naquele momento me veio instantaneamente uma ideia. Procura no Google quanto que custa montar um pet shop. E pra minha surpresa, o que apareceu primeiro na minha pesquisa foi a página da Amanda Simões e dos TCC que hoje eu sei que foi por causa do tráfego pago, coisa que o TCC ensina você também a fazer. E na hora, eu já adicionei ela nas redes sociais, comecei a sondar as postagens dela. Olha, eu vou te dizer, eu tenho orgulho de falar que nesses quatro meses de empresa sou considerado o pet shop mais diferenciado no banho e tosa de toda a grande Florianópolis. Eu digo mais, e escuta o que eu tô te dizendo. A Amanda, ela é tipo a Britney Spears do segmento pet. Estar ao lado dela abre portas, caminhos que você nunca saberia como abrir sozinho.